Sou, 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 sou a minha alma agita Sou, 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 sou a minha alma agita Sou, 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 sou a minha alma agita Minha garganta, canta, grita Quero te falar da minha canção Coisas que habitam o meu coração Quero respirar, voar com seu ar Quero vagar, tá foi um dia que eu tenho Sou, 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 sou a minha alma agita Vô, 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 minha garganta canta ou grita Sou, 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 sou a minha alma gita Vô, 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 minha garganta canta ou grita Eu não quero conta de chegar, quero chegar junto com você Nem quero saber se o tempo passar Sempre um dia desse você vai entender quem eu sou Sou, 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 sou Sou, sou a minha alma agita Vou, 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 vou Minha garganta canta ou grita Sou, 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 sou A minha alma agita Vou, 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 vou Minha garganta canta ou grita Eu não quero conta de chegar Quero chegar junto com você Nem quero saber Se o tempo passar Seja o dia desse Você vai entender quem eu sou Sou, 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 sou Sou, 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 sou Sou, sou, sou Vou terminar junto Sou, 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 sou A minha alma agita Vou, 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 vou Minha garganta canta ou grita Sou, 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 sou A minha alma agita Vou, 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 vou Sou, 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 sou Sou, 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 sou Aplausos Aplausos Aplausos